E aí, Dicão! Estamos aqui na quadra da roda de ouro aí! Nós estamos em reda e com a rapaziada reunida aí! Maravilha, hein! Show! Todo mundo preparado aí? É nóis, tô preparado aí! E aí, Claudinho, como que é aí a parada aí? Não estamos nos preparados aí! E aí, Jorinho! É nóis! Faz aquela capela pra rapaziada que eu conheci o refrão do Zéu aí! E aí? Mas meu coração será Roda de ouro Minha paixão Estrela que vai me guiar Meu pavilhão! Meu pavilhão! Dá uma emoção! Mas meu coração será Roda de ouro Minha paixão Estrela que vai me guiar É isso aí, rapaziada! É só chegar, é só convidado! É só chegar aí!